Não existe mais do gigante brasileiro A rocha Goiás Você que vive tão longe e não conhece Goiás Precisa ver como é e sentir o gosto da paz De um bom hospitalero que ama tudo que faz Que ama de coração seus irmãos e muito mais Terra de muita riqueza você vai se encantar O agronegócio é forte pra consumir e exportar Terra de muito orgulho de todos que vivem aqui É o Goiás, o Ipadão e do arroz com pique Goiás de povo cristão e também de muita fé Goiás dos carros de boi e caminhadas a pé A tradição em Goiás, procissão do fogaréu Na fé no amor do cristão são os romeiros do céu Terra de lindos parques enfeitando a natureza Chapada dos viadeiros e a bela serra da mesa Pra quem admira o verde e também gosta de praia Não pode vir a Goiás sem conhecer o Araguaia É o lugar paraíso de águas quentes ter mais É o lugar das cavalhadas que é tradição em Goiás Por isso é que se diz, melhor não existe mais Do gigante brasileiro O coração é Goiás O coração é Goiás